Temos para hoje Sanches dos Neas. A maioria dos gêneros literários infantis que empolgam as crianças são aqueles que tratam de aventuras. Sejam elas vividas pelo Indiana Jones, pelo Tazan ou por um simples garoto de 10 anos de idade. Mas as histórias de aventuras se cantam tanto a jovens quanto a adultos. E uma das histórias marcantes que ficaram no imaginário sobre a aventura são muitas das narradas escritas, tanto fictícias quanto históricas, das viradas entre o século XVIII e XIX, que vão falar sobre os piratas e os corsários. De um barco cheio de homens que com mapas, um planeta, estão em busca de um X que marca o local de uma grande quantidade de dinheiro. Muitas vezes escondida por outros piratas. E dentro desse imaginário é que o maravilhoso escritor Leandro Alencar vai tratar. Neste pequenino livro de 80 páginas, já apresentamos aqui um livro sobre história do pastor Leandro Alencar, em 1844. Não lembro se eu falei isso, mas eu gostei muito do estilo de escrita dele. E aqui, como é para um público mais jovem, então a linguagem com que ele vai apresentar também é diferente. E quem já teve a oportunidade de vestir homem pregando ou dando palestras sabe como é incrível a forma como ele usa a história natural, a história humana mesmo, para introduzir qualquer tema. Cada capítulo ele vai tratar de um tesouro. A quem pertenceria inicialmente esse tesouro? Em que período histórico? E onde provavelmente esse tesouro estaria perdido? Alguns tesouros são conhecidos, outros nem tanto. E com donos que esconderam mais conhecidos ainda, por exemplo. Nós temos a Cleópatra, nós temos o rei Salmão. Temos dois capitães desse período, da virada entre os séculos XVIII e XIX. Nós vamos ter tesouros tanto na Ásia, quanto aqui na América, na África, na Europa. E o mais interessante é que além de trazer os dados, como esse tesouro se perdeu, porquê, quanto mais ou menos ele vale, ele vai trazer sempre uma lição, tanto psicológica, quanto espiritual, quanto sobre relacionamentos voltados para adolescentes e adolescentes. Quando ele vai tratar de Cleópatra, ele fala muito sobre a questão de relacionamento prematuro, sobre vida sexual. Quando ele fala dos dólares sepultados de Panchobilha... Era a Revolução Mexicana. Ele seria uma espécie de Robin Hood do México. E a partir daí ele teria escondido esse tesouro. Além de falar do tesouro, ele vai fazer uma relação com o tipo de pessoa que o Panchobilha era. E do relacionamento com autoridades, que nós devemos ter com autoridades, tanto pais e mães, quanto autoridade e governo, como se portar com as pessoas. E sempre vai ficar trazendo várias lições, na verdade, uma lição macro em relação ao tesouro, principalmente ao dono do tesouro. Fala que sempre essas histórias chamam a atenção, personagens reais, arqueólogos que inspiraram essas histórias fictícias, estão indo em busca de coisas materiais. Muitas vezes jamais serão encontradas porque são deterioradas pela natureza. E nós estamos numa situação que nós seres humanos também somos o tesouro perdido. E no final ele vai dizer que sim, nós fomos perdidos. E não só perdidos porque fomos roubados, tirados de alguém e dados pra outra pessoa de maneira ilegal. Nós nos vendemos pra perder o nosso valor. Mas alguém vai nos resgatar. E vai nos achar, não para nos achar e dar a outro, para nos achar e nos deixar guardados dentro de um cofre. Ou embaixo da terra, ou no fundo do mar, como a maioria desses tesouros. Sabe onde nós estamos, sabe pontualmente onde nós precisamos ser restaurados, onde nós vamos recobrar o nosso valor inicial. E nos levar para um lugar onde não haverá mais deterioração. E onde poderemos viver como filhos e filhas daquele que tem o maior de todos os valores, que é a graça, a eternidade e o amor. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Se vocês já leram algum outro livro do pastor Leandro Alencar, se já tiveram contato, se gostam da literatura dele, ou querem saber onde encontrar esse livro, não é da CPB, como a maioria dos livros que nós fazemos aqui dos 5 minutos, é da editora 4 Pérolas. Se possível, vou deixar o link aqui embaixo, se quiserem adquirir esta obra. Que possamos sair da biblioteca e ver muito lindos moinhos de vento. Valeu!